Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, né, eu quero falar dos itens do Dragon Ball. A Epic Games já avisou, né, que os itens vão sair da loja em breve, beleza? Então fica esperto, né, se você tá afim de comprar alguma dessas skins, né, aproveita enquanto elas estão disponíveis. A gente nunca sabe, né, quando vai voltar de novo. E se você quiser comprar qualquer item na loja, apoiando aqui o canal, é ficar muito grato, de verdade mesmo, se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, já é agradecer de coração o apoio de todo mundo, tá? E outra parada bem interessante com relação a skin que eu separei aqui é sobre a Rule, que é uma skin que muita gente gosta, acredito inclusive, né, que boa parte dessa galera que gosta dela, não tem na conta, né, porque a gente pode ver ali no canto direito que ela apareceu somente duas vezes na loja e já faz muito tempo, é justamente por isso que eu tô falando sobre essa skin aqui hoje, porque ontem, mano, ela completou mil dias sem voltar na loja, né, a última vez que ela apareceu foi no dia 17 de maio de 2020. Recentemente, o Travis Scott também completou, né, mil dias sem voltar e agora, né, a Rule, que é outra skin que muita gente gostaria que voltasse, né, enfim, essa aqui é muito rara, porque de fato ela apareceu, né, somente dois dias depois ela sumiu, né, simplesmente nunca mais voltou. Eu já comentei sobre essa skin aqui no canal, tá ligado, que pode ser que o motivo dela não ter voltado mais é por conta que ela se parece um pouco, né, ali, tipo com traje ali, a roupa meio nazista, né, e tudo, eu já falei sobre isso aqui, enfim, não vou, né, voltar sobre esse assunto, mas o que interessa, né, que agora ela entrou pra lista seleta, né, de skins que ficam mais de mil dias sem voltar na loja. Como eu sempre falo, a palavra nunca, nunca voltar, eu acho difícil, assim como o Travis, eu acho que em algum momento ela pode estar voltando, e a Rule é uma skin criada pela própria Epic, e se de fato ela não volta, né, por conta do motivo ali, ela poderia, né, ser modificada, né, muitas skins já foram modificadas, tipo a Epic Games é colocando tatuagem, mudando um pouco a cor da pele e tudo mais, poderia, né, fazer a mesma coisa com a Rule, né, trocar um pouco ali o traje, né, se for realmente esse o motivo dela não voltar, eu acho que a galera ia entender, tá ligado, muita gente ia acabar cumprindo ela igual, mas enfim, né, agora mil dias sem voltar, né, sinto muito, né, que realmente já faz aí quase três anos, né, que ela não volta aí de fato. E olhem só, Manos, outra parada que eu também quero falar aqui pra vocês é sobre a recompensa do FNCS. Esse final de semana, né, aconteceu o FNCS Major Room, e se você assistiu, né, pelo menos 30 minutos aí de uma live oficial, aí com drop, você vai estar conseguindo na sua conta esse spray da tela. Lembrando que na semana passada, né, foi um emoticon, né, que muita gente, tipo, tinha pego, como estava bugado, né, mas a Epic Games já considerou as contas elegíveis, e agora o spray, né, pelo que eu vi, não está bugado, a galera já conseguiu resgatar, então, né, se você conseguiu acompanhar, né, sua recompensa já está na conta. Lembrando, né, que vai ter FNCS, né, nos próximos fins de semana, vão ter mais recompensas, essas aí, né, são todas as recompensas do FNCS aqui da temporada. Lembrando que semana passada foi o emoticon do FNCS, agora foi o spray, né, e logo mais, claro, vão ser as outras recompensas aí da tela. E agora falando um pouco do passe de batalha, né, uma parada que muita gente gosta aí de ficar sabendo, é se está atrasado ou está adiantado, né, hoje o Yanzit falou a respeito desse assunto aí de novo, tá, olhem só, o capítulo 4, né, temporada 1 já está 72% concluído, restam 27 dias para terminar. Eu juro para vocês que parece que foi ontem, né, que eu falei que, tipo, restavam 2 meses, tá ligado? Agora falta menos de 1 mês já para terminar aqui a temporada, mas enfim, para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 147. E para chegar no nível 100, né, você tem que estar, pelo menos, aí no nível 74. Lembrando, né, que isso é tirando aí toda a questão das missões acumuladas que você tem na conta, né, tudo mais, provavelmente também vai ter outro evento, né, chegando semana que vem, como eu já falei para vocês, pode ser que tenha, né, desafios, aí concedam XP e tudo, né, que sempre ajuda bastante. Esses dados aqui, né, se baseando somente na gameplay média aí jogada aí pelos usuários, beleza? Mas enfim, né, comenta aí como que você está. Lembrando que essa temporada também, né, a parte mais fácil de você upar é através ali do modo criativo, né, jogando mapas ali de Death Run e tudo mais, né, concedem muito XP, né, a galera, né, encontrou esse método para estar upando bastante aí na temporada, mas enfim, né, ainda dá tempo de você pegar o nível que você quer, né, falta um mês aí, então acredito que é só você se esforçar um pouquinho, né, que você consegue chegar no nível tranquilamente, só não deixar para a última hora, tá ligado? Se você quer chegar no nível 200 e hoje você está no nível, sei lá, 20, não deixe para a última semana, né, ainda estar no nível 20, porque aí sim vai ser quase impossível, né? Agora, se você está num nível ainda bem baixo e quer chegar no nível 200, acredito, né, que ainda dá, sim, o tempo de um mês é mais do que o suficiente, né, como eu falei, tem método aí do criativo que dá multi-sp, né, você pode procurar aí, mas enfim, né, fique ligado, comente aí como que você está em relação ao nível que você deseja aí na temporada. E agora, manos, eu quero discutir um pouco com vocês a respeito dos mapas de cada capítulo, olhem só, o Hypex compartilhou essa imagem aqui, né, em que ele coloca uma descrição, né, para cada mapa, né, um ponto positivo de cada mapa, tipo assim, o mapa do capítulo 1, ele comentou, né, que teve as melhores mudanças no mapa, do capítulo 2, melhores eventos ao vivo, capítulo 3, melhor gameplay e capítulo 4, é melhor atmosfera, acho que a atmosfera, nesse sentido, entra na questão de, sei lá, os ambientes assim se encaixar, tá ligado, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Mas enfim, manos, vocês concordam com isso ou não? Bom, para ser sincero, ó, mapa do capítulo 1, melhores mudanças, eu concordo, mas também muito pelo fato de que na época, né, no início do jogo, não tinha nada de bioma novo, então, obviamente, as mudanças iniciais são mais impactantes, certo, trazer o bioma de deserto pela primeira vez, o bioma de neve pela primeira vez, obviamente, causa um impacto maior, né, acho que na época também, né, foi uma parada muito louca, mas, né, no geral, concordo, também teve a temporada X lá, que trouxe locais antigos, a temporada 9, né, teve locais aí do futuro, eu acho que sim, manos, acho que questão de mudança no mapa até hoje, o mapa do capítulo 1 não foi superado, pelo menos na minha opinião, concordo com isso. Capítulo 2, melhores eventos ao vivo? Acho que eu também concordo, manos, o mapa do capítulo 2 teve o evento do Travis Scott, teve o evento lá do Midas, o evento do Galactus também, né, aconteceu nesse mapa, que foi sensacional, então, eu também concordo com isso, manos, acho que o capítulo 2, nesse tempo, a Epic Games simpionou bastante nos eventos, agora, capítulo 3, ele colocou melhor gameplay, e, manos, eu já não concordo com isso aqui, porque, tipo assim, no capítulo passado, teve um grande problema, que foi a questão das shotguns, que elas estavam muito ruins, as SMGs estavam muito apelonas, teve lançamento de item polêmico aí, pra lá e pra cá, então, eu não concordo, acho que o capítulo 3 não foi, né, o melhor gameplay do jogo. E agora, capítulo 4, né, o mapa com a melhor atmosfera, eu até concordo com isso, tá ligado, levando em conta, como eu falei, se for no sentido aí dos biomas se encaixar e tudo mais, acho que o mapa, né, inicialmente agora foi muito bem feito, vamos ver como é que vai ser aí as mudanças, né, o decorrer do capítulo, e no geral, acho que esse capítulo, ele tá muito bem montado, né, a questão dos itens sendo lançados aí, itens voltando, acho que realmente a gameplay tá melhor até do que no início do capítulo 3, por exemplo, então, acho que no geral, eu concordo com isso também. Mas, enfim, né, pode comentar a sua opinião, que você concorda, que você não concorda, eu só discordo, realmente, ali do capítulo 3, não acho que foi a melhor gameplay, né, mas pode comentar aí a sua opinião sobre o assunto. E pra finalizar, mano, só falando a respeito do pacote do Dead Space, de acordo com os leakers, ele vai sair da loja amanhã, tá, então, se você tá vindo de comprar, né, também aproveita aí os últimos instantes, né, pra adquirir na sua conta. Os itens do Dragon Ball, né, eu acho que não vão sair amanhã, mas esse aqui, né, de acordo com os leakers, é data cravada amanhã, vai estar saindo, né, então, aviso caso você quer, você conhece alguém que quer aí esse pacote na conta, né, aproveitar aí enquanto está na loja. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e, claro, né, mande ir pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, na skin da Rue, completou mil dias agora, sem voltar na loja, será que ela vai ficar mais tempo, vai voltar com alguma mudança, né, porque, de fato, já faz muito tempo aí, é uma skin que a galera pede, vamos ver se a Epic Games aí tá de olho, né, no que a galera anda pedindo. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!